Era uma casa pequena perdida no arvoredo Onde a noite vinha cedo com tudo calma, serena Crescer lá valeu a pena Como pássaros no ninho Havia sempre um carinho por vezes quase escondido Mas de que vejo o sentido nesta fase do caminho Tinha um irado na frente captando da chuva as águas Já que este captar de mágoas, esse é sempre com a gente Uma ira reluzendo tanta vez de trigo plena Onde a voz do dono ordena aos animais a debulha E hoje, a alma se orgulha, era uma casa pequena Tinha a entrada uma sala que do convívio era ao centro Fora a cozinha mais dentro, dois quartos a ladeá-la Um celeiro a recheá-la Um sobrado aonde o medo Se deitava no degredo de um longe a longe a visita Onde uma casa medita, perdida no arvoredo Três irmãs, o pai, a mãe, sempre alheios à exília De pás eram a família onde me integrei também Ensinamentos de bem, às vezes ditos de azedo Passavam entre o folhedo descendo sobre os petizes Mas eram dias felizes, onde a noite vinha cedo Enxergando a lua cheia, recordo à luz do luar Ia até o alma achar como aos sonhos na ideia Mesmo sendo um grão de areia Achava, valia a pena não ter a alma pequena Mudar o mundo em magia Enquanto a noite caía Com tudo calma, serena Nem luz, nem água corrente naquela fase da vida Um candeeiro de torcida Mal alumiava a gente Um alguidar de presente para tomar banho Era a cena Qual TV ou qual antena nos faziam companhia Mas digo com alegria Crescer lá valeu a pena Ao fundo como horizonte Quatro moinhos ruínas Onde íamos traquinas subir tanta vez o monte De uma figueira de fronte do mais recente moinho Esquecendo a guarda ao cantinho Figos a gente apanhava Depois à noite deitava como pássaros no ninho Nunca tivemos fartura Era-nos longe esse nome Também não havia fome nem tão pouco desventura Vida de campo era dura Enchada, arado e ansinho O desbravar de um caminho de altos e baixos Reveses Mas muitas, muitas das vezes Havia sempre um carinho Aprendendo bem na escola quase nem estudava os livros E arranjavam-me motivos para pegar nessa chola Era então essa habitola Trabalhar faz mais sentido Que ter um tempo mais lido Isso era para gente rica E o livro de estudo fica Por vezes quase escondido Afluem-me hoje pensamentos Sem ver porque é que era assim Plantei um outro jardim Analiso os sentimentos Formas de estar Os lamentos Melhor estarem no ouvido Mas vale ter entendido Que nós não somos iguais E regras houve nos pais Mas de que vejo o sentido Dizem Somos saudusistas A ver tal Sou o primeiro Da saudade vem-me um cheiro Prossigo nas mesmas pistas Ah, minha casa Que distas São os metros onde alinho Este abraço no carinho Das distantes primaveras Na saudade tu me esperas Nesta fase do caminho Um poema de Joaquim Sustelo Editado no livro Murmúrios no tempo Voz do próprio Música 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 Amém.